Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecer, acesse aí que tem um tutorial completo. Bom, meus amigos, Bitcoin em El Salvador ganha mais um capítulo, vou até compartilhar essa notícia aqui com vocês, que saiu no portal do Bitcoin, olha aqui. Em meio a protestos, El Salvador se prepara para adotar o Bitcoin como moeda legal, tá? Adoção, 7 de setembro. Não, vamos ver, olha isso aqui, olha isso aqui. Você pode ver que tem uma foto aqui da mulher segurando um cartazinho, tem outro cara atrás, mais dois segurando aqui, né? E aparentemente não tem mais gente atrás. E o que acontece? A outra matéria que a gente viu falando a respeito de que o povo é o salvadorenho, não queria Bitcoin e criptomoedas, era uma foto também meio de ângulo assim, que pegava três pessoas segurando uma faixa, era uma foto só da faixa. Não tinha uma foto do protesto. Daí eu olho para isso e falo, cara, parece aquelas manifestações do PT. Parece aquelas manifestações do MTST. Na minha época tinha uns esquemas assim, cara, eu já falei aqui para vocês, já fiz parte do MTST, o lado obscuro aí da minha vida, meu Deus do céu. E o negócio era esse, é justamente você aparecer na mídia, você aparecer em tudo quanto é lugar, mas efetivamente a ação não é uma coisa tão grande assim. Diga-se de passagem, eu decidi baixar o documento de protesto oficial encaminhado ao governo de El Salvador e olha, adivinha quem era um dos partidos que apoiava a ideia do protesto anti-Bitcoin? Tinha uma estrelinha vermelha lá embaixo, assim, no rodapé, tipo, tinha várias instituições parceiras, assim, dentre elas o PT, que justamente tem a grande característica de ter uma quantidade baixa de pessoas que apoiam publicamente, mas é um conjunto de pessoas que gritam bem alto e por gritar bem alto parece que são muitas vozes, mas efetivamente não é tanta gente assim. Então, eu penso que o pessoal em El Salvador talvez não esteja nem ligando pra esse negócio de Bitcoin, talvez assim, ah, mano, nem sei o que é essa parada aí, não quero saber, só que fazendo protesto contra, eu duvido muito, tá? Não tô falando que o Lucas Gabriel Martins aqui, que escreveu essa matéria, ele que tá mentindo pra gente, nem nada, tá? Você lendo essa matéria, tem até a declaração do... do pra-presidente aqui, ó, os meios de comunicação tradicionais pagos para manter um status quo que os beneficie, inclusive os internacionais, vendem protestos com grandes manchetes, mas a realidade é esta, oito pessoas que não entendem o que são contra, porque não sabem como isso funciona, contra o que e contra o que estão lutando, homem encolhendo os ombros, né? Enfim, daí o que a gente vê é o seguinte, é justamente isso, tá? É, você batendo o olho aqui na matéria, tá, tá, parcialmente um clickbait, né? Igual a gente faz no YouTube aqui, né? Em meio a protesto, El Salvador se prepara para adotar... Mas, no fim das contas, beleza, eles... O Lucas aqui expôs a verdade a respeito do que tá rolando, né? E é isso, pessoal, não existem motivos pelo qual o povo El Salvadorinho tenha que recusar Bitcoin, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais!